Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classificarros. Estamos aqui com um dos sedãs mais desejados pela sua tradição, qualidade e excelente custo-benefício. Estamos falando de um Chevrolet Cobalt versão LS 1.4 flex ano 2013, veículo de particular anunciado aqui em nossa loja e para você que está interessado e quer saber preço e mais informações corre lá em nosso site, classificarros.com.br. Vamos começar aqui pelo motor, esse motor já é o tradicional 1.4 flex, um carro que dispõe de bom desempenho e ainda oferece economia e baixo custo de manutenção. Todo mundo já conhece a marca Chevrolet e sabe que estamos falando de um veículo de qualidade. Ele oferece um dos melhores porta-malas da categoria, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Um amplo porta-malas e ótimo espaço interno e ele é considerado como um sedã compacto, ele é completinho, você vai ver os detalhes agora. Vamos começar aqui pela parte frontal, um carro com design imponente, rodas de ferro e calotas, vejam a conservação, um carro muito bem conservado, essas rodas são aro 15 com pneus novos, um carro para você comprar e ficar tranquilo. Vejam só, o acabamento da parte interna com bancos em tecido, é um veículo de particular, o único dono, o banco do motorista conta com ajuste de altura. Aqui nas portas nós temos vidros elétricos, os retrovisores com ajuste interno, manual, comandos da iluminação dos faróis e comando da iluminação do painel. A chave desse Cobalt já é uma chave canivete, vamos mostrar aqui para vocês, com a abertura das portas e também do porta-malas. Vamos aqui a parte interna, é um carro que oferece bom espaço interno, também ótima dirigibilidade, a posição dele é muito confortável, ele conta com airbags frontais e freios ABS também de série. O carro está com um pouco mais de 103 mil quilômetros, é um veículo muito bem conservado, que você nota em todos os detalhes, inclusive aqui no volante. Ele conta aqui com o travamento central das portas, o som com conexão Bluetooth já, um som da Sony, entrada de CD e também USB e entrada P2. Ou seja, está tranquilo, um som moderno, de qualidade, não é um som original, mas um bom som para o veículo. Aqui embaixo os comandos do ar-condicionado, ar-quente, desembaçador traseiro. Logo abaixo nós temos porta-objetos, o câmbio manual de 5 marchas, porta-copos na parte central, tomada 12 volts, aqui o porta-luvas com iluminação e também o manual do veículo. Ou seja, você sabe que está comprando um carro de qualidade e procedência comprovada. Aqui nós temos o quebra-sol com espelho, deste lado também. Vamos à parte traseira, só lembrando para vocês que aqui eu estou em uma posição muito confortável e eu vou mostrar como que a gente se encaixa lá na parte traseira também. É um carro que oferece ótimo espaço interno. Se você tem um carro aí para a família, se você tem um carro para a família, levar cadeirinhas, por exemplo, ou mais pessoas, pessoas grandes atrás, esse carro é uma excelente opção. Vejam só, aqui o espaço que ele oferece. O banco traseiro ele conta com encosto rebatível em duas partes. são três apoios de cabeça, ou melhor, dois apoios de cabeça, cinto de segurança de três pontos nas laterais e lombar aqui na parte central. Aqui a abertura dos vidros de maneira manual e o espaço, como eu havia falado, 1,80m aqui, muito bem confortável na parte frontal, na parte dianteira do veículo. E aqui também, vejam só, tranquilamente, um espaço para pessoas com mais de 1,70m, 1,80m. Porta-malas, vamos lá, que isso daqui é muito importante no sedã. A abertura, feita aqui através do controle, porta-malas de mais de 560 litros. Vamos mostrar aqui para vocês, tentar não embaçar, desfocar a visibilidade, vejam só, amplo porta-malas para você levar toda a bagagem da família em uma viagem com toda tranquilidade e segurança. Vamos aqui novamente, tentar focar a parte interior. Nós temos as fotos também em nosso site, é importante lembrar vocês. Aqui o step, praticamente sem uso. Um carro muito bem cuidado em todos os detalhes e detalhe, abaixo de 40 mil reais. Pode conferir lá no nosso site, se você está interessado em um veículo com ótimo custo-benefício, completo, é uma excelente opção. Nossa loja fica em Campinas, você pode agendar uma visita para vivê-lo pessoalmente, fazer um test-drive aqui na rua Carolina Florencio, número 410, no Jardim Guanabara. Nosso telefone é o 19-3243-6665, para você falar com nossos consultores, tirar suas dúvidas, avaliar carro na troca, isso mesmo. E também simular financiamento. Vamos fazer o melhor negócio para você, é só conferir. Classifique carros, negociando veículos e fazendo amigos. Classifique carroso.